Todos os anos nós repassamos basicamente as mesmas orientações, porém o que está acontecendo hoje talvez seja uma falta de cuidado e até uma inteligência das pessoas em abusarem muitas vezes ou omitirem algumas regras de segurança básicas que a gente tem que tomar toda vez que nos deslocamos para um local que tenha água. Então assim, basicamente, evitar consumir bebidas alcoólicas e excesso de alimentação antes de entrar na água. Quando chegar num local que não conheça, não entrar na água sem buscar alguma informação saber se o local tem buraco, se é profundo, se tem galhos, se tem estacas, enfim, tomar todas as precauções necessárias antes de entrar na água nesse local. E mesmo entrando, procurar banhar esse local com a água na altura segura ou seja, nós precisamos dizer, água no umbigo é sinal de perigo. Então, água no umbigo é o local o máximo permitido para que a pessoa possa tomar um banho seguro. E às vezes as pessoas extrapolam essa medida de segurança. Então, basicamente, para quem vai para um local desconhecido, é procurar saber informações buscar com o nativo do local alguma informação, uma dica para que possa tomar um banho seguro. E para aqueles locais que têm a cobertura de sal à vida, a gente orienta que as pessoas procurem tomar sempre próximo à guarita. Principalmente quem tem criança pequena, estão com os filhos lá, então procurar, buscar orientação junto ao salva-vidas, tirar algumas suas dúvidas e manter as crianças sob seus cuidados. Até porque o salva-vida está lá para cuidar a população no geral. Muitas vezes os pais chegam lá e nos entregam os filhos para que nós possamos cuidar. E a orientação não é essa. Os pais têm que cuidar dos seus filhos. Nós estamos lá para assessorar e orientar. Então, a gente orienta muitas vezes quem vai fazer o salvamento e as pessoas procuram usar uma corda ou uma boia. Nunca entrar na água para fazer o salvamento sem ter um equipamento para auxiliar nesse momento. Então, muitas vezes acontece isso. As pessoas acabam indo para fazer o salvamento e acabam ficando junto. Então, acaba estourando mais uma vítima. Então, a gente orienta que as pessoas, nesses locais onde não tem o serviço de salva-vidas, que presenciam alguma situação de perigo por alguém na água, então, assim, usem o cabo, usem uma boia para que possam fazer um salvamento seguro. Ou então, infelizmente, busquem ajuda, porque, infelizmente, se a pessoa não está preparada, não tem o conhecimento mínimo necessário, ela vai acabar se tornando uma vítima. Ocorre uma solicitação por parte do município para que envie salva-vidas para aqueles locais que o município entende como sua praia. Como Pelotas, por exemplo. O Laranjal, o município entende que o Laranjal, a Praia dos Prazeres e o Camping, são os locais indicados para banho no município. Em cima disso, a Operação Golfinho disponibiliza salva-vidas para trabalhar nesses locais. Até porque a gente não tem como atender todos os locais. Se nós formos atender todos os locais do Estado, infelizmente, nós não teríamos efetivo para isso. E a demanda hoje é muito grande. E as pessoas estão procurando locais, às vezes, afastados, como rios, lagoas, açudes, em função do calor, e esses locais não oferecem segurança. Até porque nós não temos como oferecer segurança para todo mundo nesses locais. Então, a gente tem que realmente definir alguns locais, porque, senão, a demanda será muito grande e não teremos como comportar essas solicitações.